Nos Estados Unidos, eu soube de um cara, de um professor, na verdade era professor, para a senhora que era professor, ele foi para a igreja americana vestido de cowboy, com duas armas de espoleta, e o aluno chegava e perguntava, trouxe a Bíblia? E o professor, esqueci, atirava lá com a arma, você está morto espiritualmente. Entendeu? É criativo até demais, não faça isso, isso é loucura. Pelo amor de gerese, não faça isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se adaptar com criatividade ao nível da sua classe, é claro. Mas, lógico, vai usar coerência. Tá bom?